Senhoras e senhores, bem-vindos ao Mundo da Putaria, começa agora mais um Papo de Macho! Ei ladrão, olha só quem eu recebo hoje no Papo de Macho! Ele mesmo, o rapaz da sapequinha do rabetão, MC Lan! Ô moleque, eu tô feliz demais você tá aqui, mano! Que bom, pelo menos uma pessoa que tá feliz com a minha presença, eu fico feliz com isso daí, é um progresso na minha vida, sabia isso daí? A galera aqui tava feliz, mas pô caralho, o Lan tá vindo aí! A minha mãe e minha família não gostavam muito da minha presença, porque toda vez que eu tava em casa falava, vai trabalhar, sai de casa, vai fazer alguma coisa, então, pô, fico feliz, é um progresso na minha vida, tá maluco, Vitor Salva do meu lado! Ô Lan, o Papo de Macho é um programa de putaria e você é o cara da putaria do momento! Mentira! É o cara que tá mais bombado no funk! Que droga! Não, você sempre gostou dessa parada de putaria? Funk pesadão! Não, nunca gostei! Mas aprendi a gostar depois que eu comecei a fazer sexo, né? Porque eu não fazia sexo! Tipo assim... Eu não entendi, eu acho, tá ligado? Até perdi a virgindade! Aí eu perdi a virgindade e comecei a transar de verdade, porque tipo assim, tem um momento que você perde a virgindade e um momento que você transa de verdade, né? É, tem isso! Porque você perde a virgindade, novo provavelmente, mas você não transa da maneira que você esperaria, né? Provavelmente você vai ter uma ejaculação precoce, o pau não vai subir, alguma coisa do tipo! Mas só que... Vai ver aqui, sei lá, vai ver agora... Nossa! O pepecão! Vai ficar com medo! Mas só que... Eu... A minha transa de verdade foi com 18 anos, tá ligado? Aí a partir dali eu falei, pô... Eu sei fazer esse bagulho! Acho que eu encontrei meu dom... E... Fui ali... Que nasceu, né? Mano, a gente tava comentando aqui, a gente tava ouvindo suas músicas antes de você chegar e tudo você transforma em música de putaria! Sim! Eu acho isso maravilhoso! A gente separou algumas aqui, cadê? Aqui, mano! A gente separou essa daqui que eu acho maravilhosa... Que é... Vou ler pra vocês... Música de romance... Vai, senta no pau, caralho! Vai, quica no pau, caralho! Pô, essa música aí eu acho que... Tipo o beisebol, ela vem com a buceta, tacando pra cima e com a rola eu rebato! Essa daí, eu acho até ela uma música... Ela é uma música bem... Bem... Pensativa, porque tipo, a gente fala até de... A gente fala de beisebol, né, mano? E a gente... Eu considero... Eu acho que o Brasil falta... Falta essa integração, tá ligado? Os esportes americanos, os esportes de fora aqui no Brasil... É a minha maneira de poder ajudar na cultura, né? De poder trazer os esportes pra cá. Eu acho que unir o esporte com o sexo... Acho que todo mundo gosta de sexo... Todo mundo gosta de esporte... Tem coisa melhor, então... Alô, Cob! Pelo amor de Deus, vamos botar aí o beisebol de buceta no ano que vem, né? É, exatamente isso daí! A gente não pode perder isso aqui! Bateram com a rola, bagulho foda! Lan, você tá solteirão? Não, agora eu tô namorando... Faz uns 3, 4 meses... Ah, tá recente! Tá recente! Mas eu tô casadão! A menina tá quase morando comigo! O bagulho é doido, né? O bagulho é doido, né? Você é casado? Você é casado? Não! Mas eu tô... Vou casar! A gente faz essas idiotices, às vezes! E você, Fred, você é casado? Não! Tô solteiro! Aí, ó! Tá vendo? Tá rico! Solteiro! Boando! Essas horas que eu penso as merdas que a gente faz na vida, né? Só pensa depois, né, mole? Eu acho que um dia eu vou dar entrevista e você vai perguntar... E aí? Como que você tá? Tô solteiro! Fala, porra, hein, mano? Falei pra você! Eu vou falar, porra, que merda que eu fiz, né, mano? Perdi nós, mas enfim! É... Viver e aprender e tamo aí! Você tá comendo todo mundo? Mano, eu posso falar coisa pra você? Pode! Eu... Comeu uma boa parte da minha geração ali! O bagulho foi foda! Mano... Algumas históricas aí... Algumas... Pode ter certeza que alguma mina que você já se masturbou pensando nela... Já sentou no colo do pai, mas é uma longa história! O bagulho foi foda! Você manda, você chega no ouvido e fala... Mas vai ladrão! Pô, teve mina que eu vi na novela e falei... Caralho! Nossa, nunca vou pegar! E depois quando ela falou... Nossa, fala com a sua voz de lã e pá, de ladrão... Fala... Caralho, que da hora, né, mano? Como... O mundo é da hora! Mas, porra, da hora... Coisas que o funk me proporcionou, né? A putaria me proporcionou o sexo, né? Porque, tipo assim... Pô... É uma coisa maravilhosa! Eu acho até que você é um cara revolucionário de fazer um... Um canal, um programa falando sobre isso! Porque... Acho que as pessoas deveriam quebrar um pouco esse tabu de falar de sexo! Tá ligado? Talvez eu seja uma pessoa com a mente muito aberta sobre sexo! Porque na minha família sempre falaram sobre isso! Sempre foi muito abertão! Adolescente! É! Minha família sempre foi muito aberta! Não que a minha mãe falava sobre isso! Mas, tipo assim... Eu não tinha aquele medo de falar... Não falar palavrão perto de mim! Tipo, falava! E foda-se, tá ligado? Tipo, eu não cresci falando palavrão! Eu virei uma pessoa guerreira exatamente por isso! Porque eu via e falava... Oh, mano! A vida vai muito além só de um palavrão! Ou só de... Pô! Nossa! Falei de rola! Falei de buceta! Falei de anos! Nossa! Caiu o meu mundo! Acabei a minha vida! Não, mano! É o que a gente tem! Acho que no final das contas todo mundo é igual, né mano? Todo mundo faz as coisas pelo mesmo ideal! Tá ligado? Eu acho que o ideal não é só fazer o bem! É fazer gozar! Então vai pra isso! Aí! Me se lã, moleque! Chupa Einstein! Otário! Vai, otário! Olha só, Lã! Tem uma aqui sua... Faz a fila indiana! A fila indiana! Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca! Sentou? Próxima! Quicou? Próxima! Sentou? Próxima! Sentou? Próxima! Quicou? Ei! Ei! Essa daí... Fala de fila, né irmão? Porque tipo assim... Eu lembro que eu sofria muito com essas coisas de fila! Né irmão? Porque tipo assim... Eu sofria na fila na escola porque... Eu era sempre a última pessoa... No futebol a ser escolhido... Tipo, eu era o cara que era escolhido no futebol porque sobrou ele! Ah! Sobrou... Ah! Sobrou o Caio! Então vai pro último tiro! Então tipo assim... É... E hoje em dia... É que nem eu tô falando... Sempre dá aquelas voltas engraçadas da vida, né? Hoje em dia a gente sofre com outro problema que é a fila de pepeca que às vezes tem na nossa rua, na sua avenida... As pessoas que não tem a noção do que é muito mais do que isso, tá ligado? A vida não é só sexo, irmão! A vida é fazer um amor de verdade, tá ligado, irmão? Então... Eu falo pros caras... A pepeca não é só pra você... Pá! Colocar lá e acabou! Não, irmão, você tem que beijar, você tem que acariciar, o bagulho é muito a mais! Então... A fila indiana é simplesmente um resumo de tudo isso! Às vezes... É... O mundo precisa de... Já pensou se você... Já pensou se todo ser humano, já pensou se todo homem tivesse uma fila indiana de pepeca na porta? Teria muito mais escolhas... Você teria muito mais probabilidades de acertar na sua escolha no casamento, tá ligado, irmão? Então talvez eu tenha uma boa mulher do meu lado porque eu tive boas escolhas! Então é isso! A vida é feita de boas escolhas, né? Vamos ouvir um pouquinho de música? Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Oi, Xanaína! Vem com o bagulho na linguagem! Xanaína! Xanaína existe? Existe, mas o nome dela... O nome dela não é Xanaína, né? Porque eu fiz a música pensando numa Xana que viciava e fazia tão mal quanto cocaína. Por isso Xanaína... E... Mas as pessoas acham que era Xanaína. Eu falei... Deixa, né? Vou ficar debatendo com as pessoas. O bagulho é ganhar dinheiro. Fazer... Xanaína! Eu... É o nome... Nem lembro o nome da mina, né mano? A mina era lá de Diadema. Foi pra nós com o Riviera. Porra, a mina só fazia merda, tá ligado? E... Dom Juan tava até no dia lá, mano. Eu lembro até hoje. Dom Juan tava no dia. Aí chegou a família do Dom Juan lá. A mina tava doidona, peladona dentro da piscina. Aí eu falei... Ô, cê é louca! Família do Caraí, mano. A mãe do Caraí. Pai, sei lá quem que tá aí, mano. Ô, cê é louca! Nós nem tava na casa. Nós saímos pra comprar as coisas. Quando nós voltamos, tava a mina pelada dentro da piscina, brisando. E... Aí nós falamos... Nossa, essa mina é muito louca. Ela tá fazendo mal pra nós. Tá ligado? Olha, se o MC Lan, o Dom Juan e a galera do funk diz que você tá fazendo mal, é porque você tá passando os limites, cara. Passou bem dos limites. Ela pode se dizer que ela... Porra, ela e o MC Hammer e o Mili Vanilli tão ali, pau a pau. Tá todo mundo junto. E o Balotelli algumas vezes, né, também. Qual que é a tua música de putaria que cê mais gosta? Cê fala assim, cara, essa é da putaria mesmo, essa eu gosto. Cara, tem várias aqui. Eu acho que é a nova, a minha Dota. Eu gosto muito dela. Talvez seja a que eu mais goste. Como que é a minha Dota? Ei, gostou? Leva pra casa a minha Dota. Ei, gostou? Leva pra casa a minha Dota. Ei, gostou? Leva pra casa a minha Dota. Os caras até falaram pra mim, tem um passinho, né? É tipo, ei, gostou? Leva pra casa a minha Dota. Ei, gostou? Leva pra casa a minha Dota. Ceitana da minha piroca. Então o que, cara, a minha piroca? A música é legal. Até fizemos uma pegada do pequenino, o clipe e tal. Um clipe meio educativo, eu gostei. Ficou legal. GW, participação do W1 aí. Um salve pra todo mundo aí que participou aí desse belo projeto aí. Os caras sopraram aqui, hein? Você já namorou uma mendiga, mano? Já, porra. Sabe por que eu morei na rua? Eu morei na rua, mas eu não era um morador de rua assim. Tipo assim, as pessoas olham pra mim e falam, cara, você morou na rua. Mas, tipo, eu acho que quando as pessoas pensam... Imagina, eu sei lá, morador de rua. Imagina uma cena totalmente diferente do que foi morar na rua. Tipo assim, irmão, eu morava na rua. Não tinha uma casa, mas tipo, tinha muitos dias que eu dormia em pensão, dormia na casa dos amigos, tá ligado? O resto do dia que eu ficava na rua. Mas muito poucas vezes. Eu acho que eu conto umas 20 vezes, 10 vezes. Pra quem morou, tipo, um ano, dois anos na rua. Acho que umas 20 vezes que eu dormi na rua mesmo. Agora, tipo, teve uma mina que eu conheci que era muito bonita. Ela não tinha um dente aqui na frente, mas ela era muito bonita. E ela morava na rua e ela achava que ela era cantora, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu sou cantor, eu vou te ajudar. Tá ligado? Eu meti o louco. Eu era um cantor que tava passando necessidade, tá ligado? Porque o meu empresário tinha me roubado, meti vários loucos pra ela. Comecei a trabalhar na loja às 10, porque ela me apresentou lá. E ela era monstro, irmão. Mendigona monstro, tá ligado, parça? Ela me chamava de mendigão, o bagulho era chave, mano. Boa saudade dela. Todo mundo risado, não é verdade. Todo mundo risado, não é verdade. Essa história é a história mais estranha de amor que existe, mas é verdade, mano. Aí, boa saudade dela. Tá maluco. Onde quer que você esteja aí, um beijão no coração, da boca, sei lá. Você nunca pensou em ir atrás dessa mendiga na rua? Entrada... Pô, é mó gata, irmão. A mina era tipo uma índia, mó gata, né, irmão? E... Porra... É mesmo, não é onde está. Não é onde está. Ah, vamos até... Você tem que fazer até um... Fazer até um procura, assim, ela, né? Eu tenho que ir no Geraldo Brasil. O Geraldo gosta... Rodrigo Fara, adora essas coisas. Não, você é louco. Você vai no Fara, ele vai achar essa mendiga em duas vezes. Esse é o problema, não. Eu vou lá eles achar. Vai dar uma casa pra ele e reformar a casa pra ela. Esse é o problema de ir no Geraldo e no Rodrigo, eles vão achar ela mesmo. Eles vão achar? Não vou, não. Tipo, a gente fala na simpatia que era a Char, né? Mas agora eu tô muito bem resolvido. Tô casado. Tá da hora, assim. Mas, na rua? Não, mas ia num hotelzinho. Eu vendia garrafa na época, né? Vendia garrafinha de água. Eu lembro que eu trabalhei a semana inteira, só vou pagar esse motel aí. Um hotel bem fundo de garrafa mesmo, bem... Tá ligado? Tipo... Duas estrelas e meia. Só pra falar. Aí! A roda no banheiro. É, irmão. Exatamente. A toalha do último, a pessoa que tinha usado tava lá ainda, tá ligado? Tipo... Eu falava, você não vai limpar aí, não. O pessoal falava, vindo aí, mano. Vindo ali, tá maluco? Então, não, mano. Então, eu vou falar pra você. Ah, cada coisa que a gente já passou, né, mano? Cada história. Aliás, hoje em dia, as pessoas vão perguntando pra mim. Falam, você tá na putaria. Eu falo, irmão, você não sabe o que eu vivi. Cada merda que eu já vivi. Tô muito santo. Tô muito tranquilo, mano. Pros caras que me conheciam. Fala aí como vocês me conheceram. Pô, eu era muito louco, né, mano? Cheguei e... Dava trabalho? Nossa, eu era o cara mais louco da minha... Acho que o cara mais louco da minha geração fui eu. Você se importa? Que nem, ó... Eu era um moleque que eu era muito pobre. Eu não tinha muita grana. Aí, quando eu entrei na TV, comecei a ganhar dinheiro. Aí, apareceu um monte de mulher querendo me dar. E eu ficava meio irritado. Ah, essa menina só tá pra mim porque eu tô na TV. Você se irrita com isso? Ou você fala, foda-se, eu quero só... Não, pra mim foda-se, eu já liguei muito pra isso. Hoje em dia foda-se, tá ligado? Mas eu já liguei muito pra isso. Teve uma época que eu ligava muito pra isso. Ficava... Aliás, teve muita mina que eu terminei por causa disso, tá ligado? Eu olhava e falava, mano... Você só quer meu peru, mano. Você não quer meu coração. Então... Tá ligado? Não, eu sou feito de coração também, Alva. Não sou o peru. Na hora, o peru é da hora. Mas, parça, é tudo ou mais, tá ligado? É o conjunto da obra. Mas eu acho que o mundo hoje em dia tá tão banalizado que as pessoas querem só o órgão, tá ligado? As pessoas querem cortar a pessoa e levar só o órgão pra casa. E o Landa mesmo tem sentimento. É, pô. Não é só um rostinho bonito, não. Não é só uma rola, não. Eu sei que muitas vezes minha piroca pensou mais do que eu. A maioria das vezes. E... Mas, ah, mas é coisas da vida, né, irmão? Acho que você já deve ter passado por isso. O Fred também. Todo mundo já passou por isso. Aquele momento de... Ah, não tenho ninguém. Agora, nossa, agora vem todo mundo. Agora eu vou tacar piroca em geral. Aí tem uma hora que você dá uma sossegada. E tem uma hora que depois você fala, não, vou voltar de novo nessa vida. E assim vai. Então tá ligado, mano. Estamos aí nessa batalha. Você come fã, Landa? Não. Nunca se acredita, te juro. Nunca peguei uma fã. Porque eu acho que... Na onde se ganha o pão, não se come carne, né? Eu não costumo... Eu não costumo fazer isso, não. Tem uma que eu gosto pra caralho. Eu fui pra Portugal gravar. Conheci os comediantes de pica de lá. Hugo Souza, Fernando Rocha. É essa daqui, ó. Que os caras piram, mano. Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha piroca. A gente gosta da música idiota, beijou na boca da menina que chupou minha piroca. Pô, todo mundo... Acho que é uma resposta que eu acho que todo cara que foi traído quer dar pra um talarito. Eu não tô te dando pra fazer isso. Tá ligado, irmão? Mas aí, chega no ouvido da pessoa, olha bem pra cara dela e sinta essas palavras que eu acho que vai tocar bem mais no fundo do coração. O cara vai pensar e vai falar... Puta, mano. É verdade. Porque tem uma hora que eu falo na música. Pegou o que aí? Pegou ela? Então chupou meu pau de tabela. E é verdade. Né, irmão? Porque não deixa de ser, ó. Você não sabe se é menino que ele escovou os dentes. Então, é... Várias situações. Só que já passou, tá ligado, né, irmão? Então... Tipo, mano, é muito impressionante. As músicas que mais tem comentário ruim, minha, são as que mais estouram. Ah, não, irmão. Tipo, se você for lá na OPT Checa, só tem gente falando que bosta. Meu Deus, que cara burra. Ele esqueceu do 5, porque tem uma hora que eu esqueço do 5 na música, né? Eu falo 1, 2, 3, 4, 6, 7. Faltou 5, né? Aí eu falei, caralho, esqueci do 5. E só depois de sair da internet eu percebi. Mas eu falei, agora já era. Agora já foi, né? Agora já foi, né? 1, 2, 3, 7, 4, 6, 7. Pra que eu colocar o 5? Eu acho que o 5 ficou até sem graça na contagem. Eu acho que... Acho que nem precisa de ter 5 na vida. Oi, senhores. Ei, M. Silão. Uma salva de palmas, M. Silão. Muito bom. Olá, está canal no YouTube? Pô, no YouTube eu tinha um canal. Aliás, eu tenho um Twitter, mas não é meu. É muito engraçado isso na minha carreira. Tipo assim, o Twitter que tem meu é de um fake. Aí como o fake lá é legal, tá ligado? Tipo aí ele vai lá, amanhã eu posto uma merda, eu me tomo no cu. Mas tipo assim, como o fake é legal, ele só fala coisas legais. Então eu deixei ele lá. Eu falei, irmão, vai me ajudando aí que eu vou te ajudando daqui. É nóis. Tá ligado? O fake tá lá no Twitter. Então saibam que o Twitter que tem lá do MC Lan não é meu. O canal que tem no YouTube não é meu. Tem alguma pessoa... Quando você vê lá alguma pessoa ligando, passei trote pro MC Lan. Não foi pra mim, tá ligado? Até porque quem fica com meu celular muitas vezes é o Edgar, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu esqueço meu celular. Eu não gosto de celular. Então enfim, mano. Ei, mano. Um salve pra todo mundo. Vou fazer meu canal agora. Comprem já a pomada de cabelo do MC Lan que saiu junto com a Lunix. Vai sair... Acabei de fazer. Vai sair mês que vem meu papel higiênico maciozinho. Comprem já. Aliás, vou trazer de presente pra você o papel higiênico maciozinho do MC Lan. Todo mundo usando papel higiênico por um mundo melhor. Papel higiênico sustentável, da natureza. MC Lan novamente. Vai, presidente. É isso aí, ladrão. MC Lan novamente. Se inscreva aí, dá o like, ativa o sininho. Faz essa porra que todo canal tem que fazer. Tamo junto, senhoras e senhores. Esse foi o MC Lan no Papo de Mar.